Olá pessoal, tô gravando aqui a pedidos um review do Motorola Dext, um telefoninho novo aí que apareceu na minha mão, tá? Isso aqui é a embalagem, o pessoal pediu um unboxing também, mas infelizmente eu fui meio rápido demais, então aqui você vai ter o meu telefone velho, tá? Vamos fingir que esse aqui é um unboxing de verdade, só pra mostrar, aqui veio um fone de ouvir, que como diria o guia do Mochileiro das Galáxias é completamente irrelevante O carregador, olha só, quem diria o carregador, na verdade é um adaptador USB, provavelmente igual o que vendem aí nos camelôs da vida, só que com o emblema da Motorola, tá? O mesmo carregador que você compra no Deal Extreme e outros sites, por 2 dólares e 50 E aqui aquela papelada de sempre, bem-vindo, whatever, obrigado por gastar seu dinheiro com a gente O manual do cliente da Claro que ninguém nunca lê E, além disso, veio um cabo USB com a pontinha aqui micro USB, nada de diferente, padrãozinho com tudo Também é mais um cabo que você consegue em qualquer camelô Maravilha Só pra informar, agora 24 graus, temperatura e 82% de umidade Bem, o aparelho é esse aqui, e vocês podem me ver no reflexo, tá? Essa aqui é a minha câmera Bem, não parece um aparelhinho bem resistente, bonito, cromadinho Um feature interessante dele é, aqui, a entrada P2, você pode colocar fone de ouvido normal, inclusive É, não tô com nenhum aqui pra colocar, mas tudo bem Né Bem, na traseira dele, aqui, além dessa tampa, nós temos só a lente da câmera Bem simples, quando eu achei até, pensei que não valesse nada E aqui é onde você puxa pra acessar a bateria e o SIM card De botões, nós temos, na parte superior dele, um botão que serve pra ligar e desligar e bloquear a tela E o botão da câmera, tá? Embaixo, o volume Tá? A entrada do micro USB E aqui, uma chavinha, essa chavinha é bem interessante Quem usava o Palm Treco, como esse aqui, tem a mesma chavinha Que é a chavinha do modo silencioso Do mesmo jeito que o Palm tem essa chavinha pra você ligar o vibrador dele O VibraCall Essa chavinha aqui faz exatamente a mesma função Só que é num telefone um pouco mais decente Muito bom pra quem sempre tá indo em reunião e esquece de Pôr o telefone no perfil silencioso Acha muito complicado ficar entrando Em menu, perfil, blá 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 Essa chavinha resolve fácil Bem, na frente dele, além dessa touchscreen capacitiva Pelo que eu pude perceber Qualidade muito boa Você tem um botão Home Um botão Voltar E um botão de menu Típico de telefone com Android Apesar de ser o meu primeiro Abrindo Um teclado tamanho grande QWERTY E um pad direcional aqui Vou ser sincero que foi bem pouco útil Até agora A touchscreen, ela É simplesmente matadora Mas o teclado Me conquistou Bem, vamos ligar o telefone A querida câmera Ela tem um ajuste de exposição automático Então Enquanto ela estiver ligada O resto vai ficar meio escuro Se eu colocar assim de lado Dá pra ver bem a tela E não fica tão escuro o resto O que eu percebi Esse telefone Não sei se é O Motorola Dext Que lá fora é vendido como clique Ou se é típico da plataforma Android Eu não sei dizer Mas ele demora bastante pra ligar Aqui dá pra gente ver Que ele já tá um tempinho Eu, quando liguei a primeira vez Achei que ele tinha travado Veio o DOA Mas Depois de um tempo Ele acabou ligando Coisa interessante Quando você abre o teclado A parte de trás dele Aqui tem um logo da Motorola Que acende Provavelmente o mesmo LED Que Que Ilumina A tela Ilumina Esse logotipo Aqui já tá entrando Aparece a inscrição Blur É Uma outra parte Que eu vou abordar nesse review Aqui o logotipo da minha operadora Aqui Muito bem É Bem Aqui ele tá travado De praxas Pressionem pra destravar É Isso aqui é a homescreen dele Tá Ele tá carregando aqui Eu já coloquei alguns widgets E Algumas Bobagenzinhas Primeira crítica desse telefone É que Quando O Setup do motor blur Que não é difícil de fazer Mas parece meio bugado Quando ele rodou Ele criou Quatro cópias De cada widget E isso deixou o telefone Extremamente lento E Depois que eu percebi Isso e apaguei Ele ficou Bonzão Bem Vamos ver aqui Agora que ele carregou As telas já estão passando Mais fluidinhas Tá Primeiro feature Que eu queria mostrar dele É O O Moto blur em si É Vamos Arrastar aqui Bem O Moto blur Você configura no Icone de contas Tá Lembrando que o Moto blur Ele é Específico pra Telefones com a plataforma Android Da Motorola Você não consegue Até onde eu sei Instalar ele em outro lugar Bem Aqui eu Consegui adicionar Vários dos Dos meus E-mails Primeiramente Conta da Moto blur Meu tweet Minha conta corporativa O exchange da empresa Meu last.fm Minhas contas do Google Ele vai trabalhar com o Gmail Com o calendário Com os contatos do Gmail O Picasa Você já pode tirar foto E fazer upload pro Picasa Quem não gosta do Picasa Tem o Photobucket E aqui eu também coloquei o Facebook Você tem aqui opções De outras contas MySpace Facebook O Google Que eu já coloquei O last.fm O Twitter Como eu já coloquei E-mail Qualquer e-mail Pop Ou o Inmap Ele aceita Tá Sincronização corporativa Seria o Exchange O Picasa E o Photobucket Pra você jogar fotos online E pra felicidade Da maioria dos brasileiros Graças a Deus Não é o meu caso O Orkut Tem aqui o ClaroEmail também Isso aqui com certeza É coisa da operadora E eu não uso Então não me pergunte sobre isso Tá Bem Isso é a configuração da conta O que que tem de legal nisso? Bem Primeiro Esse WidgetKey Mensagens Ele tem essa caixa postal universal Então você reúne aqui Mensagens de vários serviços Aqui por exemplo São algumas mensagens Incessas com os ícones azuis Do meu e-mail do trabalho E aqui por exemplo Essa com essa cartinha branca É um SMS Tá certo? Ele agrupa tudo Numa caixa central universal Mas você pode ver independente Por exemplo Eu posso ver aqui os SMS Que eu recebi De uma maneira assim Inclusive Em forma de De chat Queria que o pessoal Prestasse atenção aqui Não sei se a câmera Tá dando foco Não sei se dá pra ver direito Mas aqui É o contato Da minha esposa Eliane Podem ver que ela tá Com o avatar do Twitter Já vai chegar lá Já vai chegar lá Não sei se dá pra ver 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 Não sei se dá pra ver